E fala galera, beleza? Alu Cardi na área novamente, estamos aqui na Matilha Board Game prontos pra trazer mais um conteúdo pra vocês galera. E chegou mais uma das nossas compras na Black Friday, é isso aí galera. A Matilha fez muitas aquisições aí na Black Friday pra dar uma expandida na minha coleção e é claro, pra gerar conteúdo pra vocês. Mais um jogo aí que eu estava muito afim de pôr na minha coleção, o Santorini galera. Olha que coisa linda que é esse jogo. Esse aqui, eu queria ter ele na minha coleção pela beleza que esse jogo tem. Ele parece também funcionar muito bem mecanicamente falando e eu então tinha muita vontade de ter ele na minha coleção. Peguei um precinho também especial na Black Friday, então coloquei na coleção. Tenho certeza que esse jogo vai fazer muito sucesso aqui em casa com as minhas filhas e com a minha esposa. A Galápagos Jogos é quem trouxe o Santorini para o Brasil e as produtoras aí do Santorini, né, é a Roxley e a Spin Master, tá galera? Vamos então conferir tudo o que tem dentro do Santorini. Mas antes de nós irmos lá pra mesa, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal, meta de mil inscritos até o final de dezembro. Bora, bora me ajudar a bater essa meta aí, galera. Se inscreve no canal e a Matilha agradece de vocês de coração. Se inscreve lá também no Instagram, estamos com bastante conteúdo por lá. Fora que nós podemos conversar pelo direct e você pode aí estar tirando algumas dúvidas de jogos, que eu conheço as regras. Se eu souber, com certeza eu vou te ajudar. Beleza, galera? Bora lá na mesa então abrir o Santorini. Conferir tudo o que tem dentro desse jogo belíssimo. Fala, galera. Tamo aqui então com o belíssimo Santorini. Vamos fazer o unboxing dele aí, né. Mais um jogo aí que eu morria de vontade de ter na minha coleção. Né, esse jogo aqui ele é uma obra de arte à parte, né. Podemos dizer assim, sem contar aí que é um jogo simples, né. Fácil de se jogar, rápido. Então aí é um jogo que é muito bem-vindo aqui na coleção. Vamos abrir aqui o plástico. Aí, ó. Santorini. Tá aí o belíssimo Santorini. Galápagos, né. Trazendo aí para o Brasil a maioria dos jogos, né. Sem sombra de dúvida, a empresa aí que tá trazendo mais jogos para o nosso país. E aqui, né, não tem muito segredo, né, do que vem no Santorini, né, galera. Aqui a gente tem a base, né. Que é como se os jogadores fossem deuses, né. E estão aí construindo a cidade, que é realmente, né, o grande destaque do jogo. É uma obra de arte à parte, né. Você vai construindo aqui. Vamos pegar alguns componentes para mostrar, né. Como é que fica. Aqui. Aqui. Olha que show. Ah, vamos tirar um pouco da luz aqui, porque ele é todo branco, né. E aí a luz tá dando um pouco de reflexo. Olha lá que bacana, ó. E aí você pode vir depois, né, com o telhadinho. Que, na verdade, os telhadinhos, eles bloqueiam, né, a ação dos jogadores de vencer, né. De chegar ao topo aí, aqui, do, da construção. Cara, belíssimo, né. E é um jogo que atrai visualmente. Inclusive, enquanto eu tô aqui fazendo um unboxing com vocês, a minha filha já tá aqui do lado, curiando os componentes, porque ele realmente chama muita atenção, né. Aqui são as miniaturas dos trabalhadores, né. Olha lá. As miniaturas dos trabalhadores. São numa escala menor aí, né. Mas muito bonitinha. A feminina, a trabalhadora. Olha que bacana. Esse jogo é uma obra de arte à parte, né, galera. Essa é a grande realidade aí do Santorini. Muito legal. Muito bacana. Aqui o Santorini. As cartas, né. Que são aí os deuses da mitologia grega. E eles têm habilidades diferentes. Tá vendo? Cada deus aí tem... Ó, Apolo, Ártemis, Atena, o Atlas. Muito bacana, né, pessoal. Bastante deuses. A Demeter, o Hefesto, Hermes, o Minotauro, o Pan. Até quem não é deus tá no meio, né. Prometeu, Afrodite, Ares, Bia. Caos, Caronte. Ó, até o Caronte, o Barqueiro. Cronos, olha que legal. O Cronos. Circe. Dionísio. Eros. Era. Héstia. Hípnos. Limus. Limus. A Medusa. Morfeu. Persephone. Poseidon. Selene. Tritão. E o grande Zeus. Tá aí os deuses, né, disponíveis aqui. Ou melhor, todos os personagens disponíveis. Aqui em Santorini. Aqui, então, nós temos, né, a base. Aonde vai ser construída aí, né. A sua partida de Santorini. Muito legal. E aqui, né. Ele tem aí praticamente. É um livreto, né. Que veio bem coladinho aqui no fundo da caixa. Vou tentar soltar ele pra não machucar ele com a unha. Aqui, ó. É basicamente um livreto, né, pessoal. Porque as regras dele são bem simples mesmo, tá, pessoal. Bem simples mesmo. Então, ele vem aí com um livretinho, né. Os deuses simples, os deuses avançados, ó. E pronto. É só jogar. Fácil. Prático. Belíssimo. Esse é o Santorini. Eu resumiria ele dessa forma, beleza, galera. Esse aí foi o unboxing do Santorini. Fica de olho aí no canal, que nós estamos pretendendo aí trazer uma gameplay do Santorini. Porque uma gameplay já é o suficiente pra explicar as regras e mostrar o jogo, né, pessoal. Então, aquele abraço e até a próxima. E aí